O Cazão, um outro tema aqui, daqui a pouco a gente vai falar sobre a sua postagem Hendrick e Neymar, mas antes tem um outro tema relevante. O Robinho, ele mesmo, que é condenado por estupro na Itália, mas que está no Brasil, esteve num churrasco de confraternização do Santos agora, nos últimos dias aí, apareceu lá, tranquilão, o Santos emitiu uma nota e falou que não, que ele só foi levar o filho dele lá, que treina lá e tal, que ele não participou de nada e tudo mais, o fato é que a polêmica está lançada uma semana depois de a gente ter a nova condenação por estupro, dessa vez o Daniel Alves lá na Espanha. E o Robinho está aqui no Brasil. Tem uma foto espalhada aí em redes sociais que ela deixa a coisa um pouco mais chocante, que é uma foto que está o Robinho abraçado, olha essa foto aí, abraçado ao atacante que jogou no São Paulo, é o Pedrinho, que também teve uma questão de agressão física contra a namorada e tal. O namorado. Então essa foto aí, não há dúvida, que é no Santos, tem um escudo do Santos ali atrás, e a polêmica está lançada, o Robinho foi lá andando tranquilamente dentro das dependências do Santos. Não é o fato dele estar na praia ou estar na rua e tal, porque afinal ele não foi preso aqui, mas estava ali nas dependências do Santos. Então, olha só, essa foto tem uma representatividade muito forte, machista, né? Muito forte essa representatividade, porque é uma foto de um cara que foi acusado de agredir a namorada, tanto que o São Paulo deu linha pra ele, e o outro é condenado a nove anos de prisão por estupro coletivo de vulnerável lá na Itália. E está aqui passeando por São Paulo, pela praia, já faz muito tempo. Quando eu vejo o Robinho na praia jogando futebol e indo num churrasco, eu lembro de um filme de 1986, que era um filme adolescente, uma comédia adolescente, acho que vocês vão lembrar, Curtindo a Vida Adoidado. Sim, claro. O Robinho está curtindo a vida adoidado, sabe? Adoidado. Só que eu acho que isso tem prazo de validade, porque se eu não me engano, o pedido de cumprir a pena aqui no Brasil pela justiça italiana vai ser julgado em março. Se eu não me engano, o Ministério Público já pediu isso, e me parece que vai ser julgado esse pedido do Ministério Público e da justiça italiana em março, pra ver se ele cumpre a pena aqui no Brasil. Então, eu espero, eu espero mesmo, espero mesmo, porque o estuprador tem que estar preso. Ele é um fugitivo da justiça italiana. Ele não está aqui passeando. Ele é condenado por estupro e aqui ele não é uma pessoa que está morando. Ele está fugindo. Ele não mora em Santos, ele foge. Ele está fugitivo em Santos. Ele está fugitivo no Brasil. Então, é um desrespeito a todas as mulheres, independentemente de terem sido estupradas ou não, de terem sido assediadas ou não. A presença do Robinho publicamente em qualquer lugar é um soco no estômago da sociedade feminina. E é masculina também, por que não? Porque eu me sinto mal vendo o Robinho curtindo a vida doidado. Eu me sinto mal, sabe? Porque, cara, e outra coisa que eu li no UOL, inclusive, hoje, as meninas do futebol feminino do Santos, elas estão incomodadas. Porque o Robinho ou usa, ou usava, ou usou o espaço delas de treino. Então, elas se sentem incomodadas chegando para treinar no clube ou no CT, onde for, e o Robinho está por perto. Entendeu? É um estuprador que está girando por perto das jogadoras do futebol feminino do Santos. Foi o que eu li em uma matéria no UOL, hoje pela manhã. Então, cara, Pedrinho e Robinho, agora eu não entendi pelas matérias. Foi convite do Santos, não é isso? É, o Santos alega, nesse momento, que o Robinho foi lá para levar o filho dele, que treina lá, que joga nas católicas de base. Mas a matéria de ontem que eu li era o Santos convidou o Robinho para participar do churrasco comemorativo de ter jogado no Murumbi com 53 mil pessoas e da fase boa e blá, blá, blá. Foi o que eu li ontem. Então, eu não sei quem convidou. Sim, o churrasco era por isso mesmo, exatamente. Então, eu não sei quem convidou. Só sei que ele estava lá. E não tem essa... Ele foi lá levar o filho dele? Então sai e vai embora. Alguém do Santos chegar e falar, Robinho, por favor, você trouxe seu filho, agora você não pode ficar aqui na sede, você não pode ficar aqui no setembro, você não pode participar de churrasco nenhum. Ou eu estou errado? É. Deixa eu ler aqui a nota completa que o Santos, emitiu depois que esse caso apareceu, do Robinho ter ido lá ao churrasco. O Santos esclarece que o ex-jogador Robinho esteve nesta terça-feira, dia 27, no CT Reipelé para acompanhar o seu filho Robson, atleta da categoria sub-17, em exame médico, e apenas cumprimentou os participantes do churrasco realizado no local para o elenco, comissão técnica e diretoria. O clube deixa claro que não houve convite, muito menos a participação, a confraternização. É o que diz a nota emitida... Então, eu não tenho motivo nenhum para duvidar dessa nota. Não tenho motivo nenhum. Se o Santos deu essa nota e falou que não convidou, eu acredito que o Santos não convidou. Eu acredito que tenha sido um oportunismo e uma cara de pau, sabe? E uma falta de noção completa. Porque um cara que joga futebol aí na praia, que vai em samba, um cara que sai em manifestações antidemocráticas, disfarçado, como ele saiu quando bloquearam as estradas e tudo mais, ele saiu, ele foi numa manifestação bloquear a estrada. Um cara que faz isso, sendo condenado por estupro, eu não duvido o que ele sinta. Se ele foi lá, na maior cara de... Quem ia botar ele para fora? Os jogadores? Mas o Robinho é ídolo de um monte de jogador. Não dá para pagar o que ele fez como jogador de futebol. Muitos ali não conseguem separar as coisas. Não conseguem separar as coisas. Mas nesse momento, ele não é um ex-jogador de futebol que foi muito bom. Nesse momento, ele é um condenado a nove anos de estupro coletivo de vulnerável que está fugitivo aqui no Brasil. Essa é a situação do Robinho atual. Ele não é ex-jogador. Ele é fugitivo. Curtindo a vida doidado. Vocês lembram desse filme? Vocês lembram desse filme? É o clássico da nossa adolescência. Então, não é isso que o Robinho está fazendo? Isso. O cara tocava em cima do piano, sem pé, lembra disso? Sim. O Arnaldo não tem nada a ver com o Robinho, mas outro cara, cria do Santos, ele foi comparado no seu começo de carreira com uma cria do Palmeiras. E foi no blog do Cazão. O Cazão postou um texto lá o começo de carreira do Neymar e o começo de carreira do Hendrik, que agora está indo para o Real Madrid e tal e está jogando para caramba. Os dois foram geniais. O Neymar genial no seu começo de carreira também. E o Hendrik agora. Olha aqui. Quem era mais completo aos 17 anos? E aí, como o Casagrande vê a sua comparação? Não vale você ler e dar a opinião. Quero com a sua opinião e depois eu vejo o que o Casagrande tem a dizer. Estou escondendo. Eu acho que até esses inícios... O Hendrik, para mim, representa esse início a síntese do futebol atual, sabe, Tirônio? Que é técnica, força, muita força e também um poder de tomada de decisão correta muito precoce para um cara tão jovem. Então, assim, sabe, o Hendrik eu acho que é daquela geração Mbappé, sabe? Da geração do jogador talentoso e forte, que é o futebol atual. O Neymar, eu vejo... Estou falando tecnicamente ou fisicamente, né? Não estou dizendo de comportamento ou de... Enfim... Bola, bola. Bola, bola. Estou falando de bola, né? O Neymar, um pouco como era a questão lá do filé de borboleta, coisa mais artística, leve, o drible e a arte, que no Brasil são muito mais cultuados. O que eu vejo de gente falar que o Mbappé é apenas força, eu fico chocado. E eu acho que a possibilidade do Hendrik triunfar fora do país, ela é até maior do que a do Neymar. Aí eu já estou incluindo outras coisas além da bola. Eu acho que é o foco... Tempo, né? Você acha que o Hendrik vai ser mais jogador por mais tempo? Isso. Não estou dizendo que ele será melhor tecnicamente que o Neymar. Eu não acredito. Mas eu acho que ele pode ser muito mais duradouro numa fase boa do que o Neymar, por conta desse início, de várias coisas, inclusive da questão física. E acho que ele tem... Pena que a gente... O Neymar, se a gente for reparar, até que a gente viu bastante no futebol brasileiro. Era para ele ter saído antes. Ele fez campeonatos inteiros pelo Santos, ganhou títulos, etc. O Hendrik é o Neymar e 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 o Neymar. O Hendrik daqui a pouco já está lá no Real Madrid. Onde ele vai ser, eu acho que vai se encaixar perfeitamente. Acho que é um clube hoje bom, um técnico que gosta de brasileiros, entende o tipo de jogo. E eu acho um jogador que é a síntese do futebol atual, que reúne uma combinação muito rara de técnica e força. Casão, fala aí sobre o seu posto. O que causou, hein? Todo mundo está debatendo essas coisas. Então, mas eu concordo com o Arnaldo, com o que ele falou. O Hendrik tem tudo para ter uma carreira mais longa e de alta qualidade, porque ele é o jogador desse momento. Por exemplo, não é só o Mbappé, você pega o Haaland. O Haaland é força, aliada a uma finalização precisa, alto, que bate bem na bola, que é inteligente, porque abre espaço. Ele cria o espaço para o De Bruyne enfiar a bola para ele. Então, o futebol de hoje, os atacantes de hoje, eles estão surgindo, aliando, unindo a força física com a técnica. A força física com a técnica e com a inteligência, porque o Hendrik é inteligente também para jogar. Muito inteligente para jogar. E eu acho o Hendrik um garoto precoce de altíssimo talento. Mas quando eu fiz a comparação, foi em relação a um jogador completo. Não a qualidades, esse tem mais, aquele tem mais. Não, completo. Para mim, o Neymar, com 17 anos, ele era um jogador completo, mais completo que eu vi jogar, fora o Denner. Fora o Denner, que nós não tivemos continuidade do Denner, né? Infelizmente, o Denner faleceu. Mas o Denner, pô, o Denner era jogador de nível para jogar hoje em dia no Real Madrid, Manchester City, qualquer time do mundo de porte alto, o Denner ia jogar. O Neymar tinha velocidade, habilidade e técnica. O Neymar tinha rapidez de mudança de direção carregando a bola, que é muito difícil. Ele partia para cima do cara, dava uma paradinha de segundos e mudava a direção, ele matava o jogador. O jogador ia atrás dele, ele freava, mudava a direção de novo. O Neymar era incrível com 17, 18, 19 anos. Até a época do Barcelona, o Neymar era incrível, incrível. Eu não tenho a mínima dúvida que se o Neymar continuasse no Barcelona, ele conquistaria a bola de ouro algumas vezes, ele ganharia mais champions. Meu, ele explodiria. Porque, na realidade, ninguém era sombra do Messi, eles eram complementos do Messi. Agora, quando você encara como sombra, isso talvez tenha incomodado não o Neymar, mas o Neymar pai, né? O Neymar pai. E, obviamente, o dinheiro do PSG brilhou os olhos das pessoas e esqueceram a brilhante carreira que o Neymar poderia ter conseguido. Mais brilhante, né? Que ele poderia ter conseguido, porque no Barcelona ele ia ter uma vida útil, de qualidade, como jogador de futebol, muito mais longa do que ele teve. Porque quando ele foi pro PSG, só foi descer a ladeira. Ele só foi descer a ladeira. Um ano bem bom, o outro legal, o outro mais ou menos legal, e aí foi caindo. Até não jogar mais, por contusões. Entendeu? Mas agora, na idade de 17 anos, eu acho o Neymar mais completo. Mais completo, por tudo isso que eu falei. Mas o Eidic é o jogador do futebol moderno, sem dúvida alguma, como o Mbappé e como o Haaland. Eu concordo plenamente com o Arnaldo. Uau!